Bom dia, flores de dia! Então, como é que vocês estão? Está tudo bem? Por cá está tudo ótimo, então com este tempinho maravilhoso, melhor está, não é? Hoje vamos começar então um vlogzito, um vlog de fim de semana aqui connosco. E o que é que se sucede? Bem, vocês viram que eu recebi uns produtos de limpeza da ProV, que foi a Sofia que me mandou, se vocês não sabem quem é, que produtos são, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição as redes sociais dela, para vocês poderem dar uma espreitadela aos produtos que ela vende, ao que ela tem, podem perguntar preços, fazer essas coisas todas, que ela está lá disponível para vocês, para tirar as dúvidas todas. Então, o que é que aconteceu hoje? Mas já começou o dia há muito tempo, já são três e meia da tarde, e eu coloquei o miúdo a dormir e não limpei a parte aqui do fogão, nem das balcões, nem nada, porque queria fazer isso com vocês. E vamos utilizar dois produtinhos que a Sofia me mandou. Então, vamos mandar, vamos experimentar o creme, que eu vou já mostrar, vou buscar para vos mostrar, e vamos utilizar o spray inteligente de cozinha. Hoje lembrei-me de fazer uns, eu tinha aí uns restos de comidas, então hoje o almoço foi assim um misto de restos, porque eu detesto deitar comida fora, então, como tinha de ontem, acabámos por comer hoje os restos sozinhos, que tinham sobrado, e então fiz mais uns croquetes, que não gostamos muito de croquetes. Só que desta vez não os fiz na airfryer. Acabei por apetecer-me fazê-los frita-los, normal, não é? Só que, por isso é que eu adoro airfryer, é simples, ficou aqui isto tudo em pantanas. Fica sempre, não é? Quem usa, quem faz os fritos normalmente, não é? Em óleo, sabe como é que a cozinha fica, vou-vos mostrar. Não sei se vocês conseguem perceber, mas há óleo espalhado, olhem aqui, estão a ver? Por todo lado, então, vamos fazer a limpeza disto com os produtinhos, então, que a Sofia me mandou. Quero testá-los e estou muito curiosa e ansiosa, por isso vamos fazer isso. E também quero fazer o quê? Quero fazer a limpeza do tapete da sala, porque também é o produto com... Estou mais curiosa para saber que se ele é bom ou não, se resulta bem, se não resultam essas coisas todas. Então, vamos começar aqui pela cozinha e depois vamos passar ao tapete, a dar aqui uma geral, a aspirar. Olhem, vai ser assim, um vlog de fim de semana, arruma comigo. Porque é isso que vamos fazer. Depois, entretanto, ainda queria aproveitar o BC a apanhar um poquitinho de sol lá fora, porque está mesmo maravilhoso e parece que para a próxima semana vai estar chuva novamente. E então, quero aproveitar assim, um bocadinho, ir lá fora, estar um bocadinho a apanhar este solzinho, que nos faz muito bem. Bora lá, no instante, vamos tratar dessas coisas todas. Bem, vamos lá então. Já tenho aqui o meu paninho da Vileda e tenho aqui então o Kitchen Smart Spray. Tcharam! E este produto cheira muito bem. Eu vou-vos ler quais são os ingredientes que ele tem. O perfume deste produto vem da Exótico Ylang Ylang, que deve ser alguma flor, não faço a mínima ideia, e Sándalo, acompanhado de notas frescas de gerânio e bergamota. Bem, então, vamos começar com este produto. Vou começar aqui na parte então do fogão. Eu gostava que vocês pudessem sentir o cheirinho, porque isto realmente cheira super bem. E agora vou ver se consigo fazer isto só com uma mão. Bem, vamos lá então. Bem, vocês sabem que eu costumo limpar este fogão com o Sif Creme. Eu podia ter usado aqui também o creme, que tenho ali para usar no resto das bancadas, mas eu quis experimentar este primeiro. Primeiro isto cheira super bem, deixa um cheirinho super agradável, e o mais engraçado é que eu percebi, vocês não sei se vão conseguir perceber, aqui nem tanto, mas onde a gordura estava, o produto parece que absorve. Muito bom. Gosto muito do cheirinho. Limpou logo ali à primeira. As bancadas daqui da ilha, acho que ficaram super bem. E olhem, ficou limpinho. Agora, claro que eu passo normalmente um limpa-vidros, que é para ele ficar mais brilhante. que eu não gosto do fogão assim baço. Nem todos os produtos deixam assim baço, mas também este produto manda passar bastante água. Vou fazer isso agora mesmo. Bem, Naren, eu gostei. Cheira muito bom. Eu gostava que vocês sentissem aqui o cheirinho que este produto deixou aqui na cozinha. Ainda não terminámos, ainda vamos usar o outro ali. Mas para a primeira utilização, eu gostei muito. Gostei do aroma, não cheira a químicos. É muito, muito, muito agradável. Para quem não gostar e não tolerar determinados cheiros, eu acho que é uma boa opção. Agora, um produtinho que eu queria experimentar já há algum tempo, que comprei, é o Sonosol Vidros. E eu já comprei isto há algum tempo e queria experimentar. E vou aproveitar já para experimentar aqui na minha placa, porque é assim que eu limpo. Normalmente eu limpo com Sif, ou desengordurante, que por acaso, o que eu estou utilizando neste momento é o Sif Nature. E depois limpava com o Sonosol, não, um limpa-vidros que tivesse. Entretanto, comprei este em promoção, que a Luciana tinha falado muito. Então, eu vou experimentar já na minha placa a ver se gosto ou não. Eu uso sempre com papel toalha, praticamente sempre. E bora lá então. Bem, para já, para a primeira impressão, também gostei muito. Como vocês podem ver, olá! Está muito bem. Gostei. Vou usar aqui. Gostei do facto de sair de duas formas diferentes. Uma em spray e outra em espuma. Gostei, sinceramente, porque se calhar para determinadas situações é melhor a espuma do que propriamente o spray em jato. Realmente gostei muito. vamos passar então agora aqui às minhas bancadas e eu vou utilizar nas bancadas o creme. Aqui diz que dá para utilizar em diversos sítios, não é? Da casa. Ora bem, o que é que diz aqui? Eu vou ler no telemóvel porque é mais fácil. Aqui diz que vamos adorar este produto porque tem textura aguladada, assim como em delicados produtos de beleza a aplicação é rápida e eficiente, contém azeite suave, o que confere um belo... então... saí do sítio... um belo acabamento brilhante às superfícies limpas. Dá para utilizar em todo tipo de local, tipo sanitários, aqui nas cozinhas, bancadas e assim. Ah, e o cheirinho isto tem citrinos, azeitonas pretas, lilás, flor de pera e sândalo. Vou utilizar... Ele tem um sistema diferente de spray, tem assim um biquinho. Vou deitar assim aqui. Ora bem, o que eu vos quero mostrar é o seguinte. Está aqui o produto, estão a ver? E isto tem... Eu vou fazer uma comparação ao CIF porque é o que eu conheço, assim, que se assemelhe mais a este. É cremoso, é muito delicado, tem parecem umas partículasinhas, como tem o CIF, só que este é muito mais... fino, percebem? Muito mais líquido. Enquanto que o CIF é um creme bem mais grosso, este é mais líquido. e tem um cheirinho incrível, meninas, incrível. Para já é o produto que eu mais gosto em termos de cheirinho. Vamos lá então usar aqui na bancada e vou usar na mesma com o paninho da Vileda. Bem, considerações em relação ao produtinho, este produtinho. Eu gostei muito de utilizar para já. Achei que ele funciona muito bem, é super fácil de limpar com ele. É assim mais liquidozinho em relação ao CIF. Por isso é mais fácil de espalhar e tudo. Tem um cheirinho incrivelmente bom. Cheira mesmo às flores. Gostei muito, gostei mesmo muito. Agora é continuar a usar e a ver realmente a sua capacidade. É óbvio que foi a primeira limpeza, correu tudo bem. Uma coisa que eu depois vou testar é, por exemplo, quando houver um riscozinho aqui na minha bancada, eu normalmente uso o CIF. Em casos extremos, uso o Mistaline. E eu quero fazer uma comparação entre um e outro para ver se realmente ele é tão bom. de referir que, por exemplo, uma casa de banho limpa com este produto apenas, não é? A casa de banho deve ficar com um cheirinho incrível. Aqui já tem um cheiro deste, já tem cheiro do outro e acaba por se misturarem aqui os cheiros. Mas é maravilhoso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho... Ai, meu Deus! Tenho tudo para aspirar e quero tratar então do tapete. Vou buscar o produto e ver como é que ele se aplica. Então, nos tapetes, eu penso que deve ser fácil como todos os outros produtos que eu recebi. Bem, piscas, vamos... Piscas! Bem pisquinhas, é como eu costumo chamar a minha piolha. Ou piolha, ou pisca. Bem, vamos para aqui que aqui... Pronto, não dá tanto sol. Vamos preparar o produto. Vamos pôr aqui. E então, aqui diz que nós temos que utilizar em um litro de água três medidas. Esta é a tampinha da medida. E depois é só fazer espuma no... Fazer a água ficar com espuma e depois passar no tapete, deixar secar e depois aquilo transforma-se tipo num pó e aspirar. Vamos fazer isso. Assim aqui. E agora eu vou pôr então as três medidas, 150 ml do produto. Hum, que cheirinho! Ok. Uma. Duas. Isto cheira tão bem, meu! Que cheirinho! Bom! Já pelo cheiro já me ganhou. Já me ganhou totalmente. Como o meu tapete é assim bastante grande, aqui diz para eu te usar uma esponjinha, fazer espuma e depois aplicar. eu vou aplicar com esta coisinha que eu tenho. Vou fazer espuma aqui no produto. Este cheirinho é incrível. Já pelo cheirinho já me ganhou. A sério. Mas é que se este cheirinho permanecer ali no tapete vai ser o meu produto preferido todos os tempos. Olhem ali o meu móvel. Eu ainda não gostei de mostrar. Eu depois vou-lhe mostrar. Então as coisas para o sítio porque sabem como é com o Rodrigo. É impossível. Tapete. Para já tenho que tirar tudo o que é artigos do chão porque enfim sabem como é as crianças. Tapete. Apostos. Está aspirado. E agora a Lara vai ir. A Lara vai me filmar e nós vamos aplicar o produto. Malta, já está o topete. Já está o produto aplicado e é assim isto se calhar era melhor com uma esponjinha ou assim mas eu não achei que aquilo também era bastante interessante aquela aquela escubinha porque acaba por arrastar se houver algum cabelo que tenha ficado não tenha sido bem aspirado então agora o que é que eu vou fazer vou passar nos sofás eu já apliquei ali no cantinho a ver se poderia aplicar ali no sofá ou não correu bem está normal só que vou usar o paninho da bileda porque não quero utilizar aquilo porque aquela escubinha é mais áspera não é? Então não é mesmo estragar vou usar o paninho vou molhar aqui na solução se calhar foi muita solução para a próxima vou fazer ligeiramente menos e pá isto tem um cheirinho tão bom tão bom tão incrível que é mesmo ótimo estou rendida bem eu não sabia se podia fazer isto ou não que acabei de fazer mas eu peguei nesta embalagem da Vênix que estava vazia e coloquei o produto aqui dentro e assim se calhar é mais fácil até para borrifar e tudo para o tapete para o sofá vou tirar só daqui de cima estas coisas do sofá e vou borrifar vou borrifar para lá e ver como é que corre vamos lá ver preciso de uma embalagem que que seja melhorzinha vá vou fazer assim claro que isto fica molhadinho não é? o produto aqui agora vou deixar secar mais um bocadinho e depois é só expirar então malta está está limpo está com um cheirinho incrível está a acabar de secar o tapete ainda está um bocadinho úmido não é? ainda por cima eu virei para ali um bocadinho mais de coque de via pronto estou só aqui a apanhar o aspirador e agora o Rodrigo acordou estou-lhe a fazer o lanchinho e algumas meninas mandaram-me no Instagram acho que foi no Instagram ou foi mesmo aqui no Youtube como é que eu faço as papas de aveia? eu sou muito simples e super rápida porque eu não posso perder tempo eu tenho duas criaças em casa então de manhã é praticamente quando eu faço as minhas papas de aveia mas quando não faço de manhã faço normalmente à tarde e então hoje como não fiz vou fazer agora e vou-vos mostrar então como é que eu faço é muito simples na verdade e não tenho assim mesmo nada que saber vou-vos mostrar então como é que como é que eu costumo fazer bem pisquinhas papas de aveia então em ação aveia flocos finos normalmente o que é que eu faço? 3 colheres de sopa que equivale mais ou menos a 30 gramas 30 30 e poucas gramas de aveia e depois vou-vos pôr aqui para vocês verem uso leite de soja deste continente e vou cobrir aqui a minha aveia assim próximo passo microondas tem nada que saber colocam lá eu gosto das papas de aveia a sentir a textura da aveia por isso há quem as passe há quem as faça mais empapadas eu gosto delas ainda consistentes então vou colocar 1 minuto e 50 estão a ver 1 minuto e 50 nos 800 e vai ficar então ali a aquecer e o que é que acontece? aquilo vai tipo quase como ferver por isso é que eu não coloquei nos 2 minutos às vezes coloco nos 2 minutos depende e vai ferver e começar a levantar 1 minuto e meio aqui no meu microondas é o ideal que levanta 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 e depois acaba por não esbordar porque é o tempo certinho percebe? mas você tem que experimentar no vosso microondas porque se deixarem muito tempo aquilo esborda para fora então vou deixar 1 minuto e meio e depois continuamos já já o processo então vamos tirar aqui as nossas papinhas de abeia agora então é assim que elas ficam é esta a consistência que eu gosto que fique ok seguida canela e depois e depois deixo para aqui frutos secos aqueles que eu mais que eu mais gosto ou os que me estão a aparecer no momento e depois coloco fruta também hoje vou colocar um pouquinho de banana estou com vontade de fazer receita estou com vontade de um docinho então vamos fazer aí um brownie vocês sabem que eu gosto muito de doces muito mas também tento fazer os doces de uma forma não saudável mas de uma forma vegan pelo menos tentar fazer de uma forma vegan primeiro porque usar muita manteiga usar muita coisa num bolo ou assim para mim é um bocadinho estranho então eu gosto de tentar arranjar sempre soluções para determinadas para determinados doces hoje vou fazer um bolo vegan já tenho aqui não é um bolo hoje vou fazer um brownie vegan já tenho um brownie aqui no canal se vocês quiserem ver de feijão preto eu vou deixar a receita aqui nos cards o link da receita aqui nos cards fica muito bom não sabe feijão preto não se preocupem fica muito bom hoje vou fazer de uma forma diferente sem feijão ok para quem não para quem acha estranho eu vou fazer uma coisa diferente é uma receita super fácil de fazer por isso fiquem aí desse lado e vamos tratar disso durante esta segunda-feira que não está a chover mas parece-me que muito em breve irá começar vamos começar por fazer o nosso ovo de linhaça tenho aqui uma xícara destas aqui de um copo destes dos medidores coloquei aqui a água vou deitar duas colheres de sopa de linhaça já juntei vamos só misturar um bocadinho e agora vamos deitar um meio de óleo estou a usar de girassol vocês podem usar de coco do que vocês quiserem e voltamos a misturar agora vamos então juntar os secos e temos farinha cacau fermento açúcar e uma pitada de sal vamos então colocar tudo aqui na tijelinha uma xícara de farinha vou colocar meia de açúcar normal e meia de açúcar mascavo vamos colocar então chocolate em pó cacau em pó um meio também eu vou olhem até feitou vai mais um bocadinho não tem mal uma colher de chá de fermento e meia colher de chá de sal misturamos tudo bem misturadinho agora para aqueação forno a 180 graus já fui ali ligar o meu e depois de ter os secos misturadinhos vamos deitar a nossa mistura de linhaça água e o óleo entretanto tenho aqui nozes e avelás eu vou picar e vou juntar aqui porque eu acho que vai ficar super bom é esta a consistência eu não quero muito picado e vou misturar aqui então com o nosso brownie e vou deixar estas para o final para decorar a minha forma está aqui é uma forma com 26 mais ou menos 26 22 acho eu mais ou menos já está untada com papel vegetal e agora vamos deitar aqui o nosso preparado agora vamos levar ao forno a 180 graus por cerca de 20 minutos mais ou menos ok e lá está o nosso brownie o brownie está quase a sair do forno eu vou preparar uma ganache para colocar por cima um meio de eu vou usar leite de soja vocês olhem terminou vocês usem o que mais gostarem vou deitar duas colheres de sopa de açúcar em pó e assim meia chave de chocolate vocês deitam o que mais gostam agora o que eu vou fazer é colocar no microondas para isto derreter temos então aqui o nosso brownie retiradinho do forno está com um aspecto incrível vejam e eu vou fazer uma coisinha vou colocar amêndoas assim aqui e para ele ficar mais consistente é só colocarmos um bocadinho no frio para ele ficar ligeiramente mais consistente para depois colocarmos em cima aqui do nosso brownie e vamos deixar arrefecer ok mal tinha 5 minutos no frigorífico isto já ficou bem mais consistente agora vou deitar por cima do brownie assim e com este restinho que ficou dos frutos secos fica assim deixem arrefecer por completo tem aqui uma amêndoa e depois é que cortam eu vou se quiserem um processo mais rápido como eu quero um processo rápido para provar se ficou bom ou não eu acho que sim coloquem no frigorífico é es frutos bom ou não Malda, vocês viram que eu cortei em pedacinhos, depois vou cortar o resto e vou congelar alguns. E agora vou provar esta delicinha. Meu, vocês têm que fazer isto. Primeiro essa junção com frutos secos, a dolar principalmente, é divinal. Depois ele está completamente fofo, não sei se vocês vão conseguir ver, completamente fofo por dentro. E depois estas bordinhas e o fundo, está incrivelmente, parece uma crostinha delícia. E depois esta ganache por cima, faz aqui toda a diferença. Bem. Façam isto, façam isto lá em casa, porque realmente isto está divinal, divinal mesmo. Está muito bom, muito bom. Isto é irresistível. Malta. Ficámos aqui, ficámos por aqui no nosso vlog. Só quero acabar de comer esta delícia. Eu espero muito... Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí o vosso gosto, digam-me aí se vocês gostam de fazer este tipo de doces vegan ou não. Experimentem, porque vale mesmo muito a pena. Bem, um beijinho muito grande, comentem cá em baixo, não se esqueçam. Deixem as vossas opiniões. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus